Alô, você que é profissional de eventos aqui em Maringá, do município de Maringá, hein? A partir de amanhã, você já pode se cadastrar para receber o auxílio emergencial por parte da Prefeitura. São vários requisitos também que as pessoas têm que ter, né, para vocês aí receber esse dinheiro. Muxilin que chamando? Vem comigo, Evandro Mandador, e tem mais informações para saber aí quem tem o direito. Porque agora é assim, quem é que vai ter o direito de receber esse auxílio? É mil reais, duas parcelas de quinhentão. Você com a informação, Evandro. Pessoal, se chama boa tarde a você, a todos que acompanham o Balanço Geral, excelente semana para todo mundo. Pois é, o que era guardado ali pelo setor de eventos foi finalmente divulgado, né, que a partir de amanhã, essas pessoas que atuam nessa área de trabalho, poderão fazer o cadastro por meio do site da Prefeitura. Tem um prazo para se fazer esse cadastro. É do dia 6, no caso, amanhã, até o dia 12 de abril. Lembrando que esses dados serão computados pela Prefeitura de Maringá e assim será analisado se a pessoa pode ou não ter acesso a essas duas parcelas de 500 reais, totalizando mil reais. A Prefeitura de Maringá separou uma verba ali de um milhão de reais para atender esse setor. Vale destacar também, Sal, que vai ser validado, né, esses dados, como eu disse, no mês de abril, depois de receber todos esses dados, vai ser preciso ali realmente sair a validação, né, sair a análise aprovada de cada pessoa que fizer esse cadastro. Eu vou mencionar agora quem pode solicitar esse auxílio. Primeiro, é o primeiro auxílio de uma série de pacotes que a Prefeitura de Maringá vai ir divulgando, né, primeiro setor a ser beneficiado é o setor de eventos que vem sofrendo com a pandemia. Olha só, quem pode solicitar o auxílio? Técnicos de eventos, iluminação, cenógrafos, som, figurino, produção e montagem, músicos de eventos, garçons de eventos, fotógrafos de eventos, cinegrafistas também de eventos, decoradores recepcionistas, assessores e promotores de eventos, além também de confeiteiros que trabalham especializado em eventos. Tudo voltado ao setor de eventos, Sal. Quem não pode receber, isso também é um detalhe importante, pessoas que não residem aqui na cidade de Maringá, têm idade menor que 18 anos, quem tem emprego formal ativo, sejam titulares de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiários do seguro-desemprego, ou ainda de programa de transferência de renda federal. Esses não podem fazer ali o cadastro. Pode até fazer, mas não vai ser aprovado, porque a prefeitura vai fazer essa análise ali no momento em que esses dados forem chegando. Então, você que trabalha em evento, como eu mencionei aqui, técnicos de evento, iluminação, cenógrafos, som, figurino, produção, cinegrafistas, decoradores, confeiteiros, podem a partir de amanhã fazer o cadastro para ver se vai ter direito ou não de receber milão ali por parte da prefeitura, Sal. Espera um pouquinho que eu quero fazer uma outra pergunta sobre uma outra coisa, mas eu vou detalhar para você que está em casa e que tem direito desse auxílio emergencial. A gente fez algumas telas, pelo menos para explicar para as pessoas quem vai ter o direito ou não. Puxa aí, então, veja na televisão aí, atenção você que é do ramo de eventos, vê se você vai se enquadrar aí nos detalhes, para a gente passar o posicionamento lá. Mil pessoas assistidas em Maringá, é isso mesmo. Mil transferidos em duas parcelas de quinhentão, é mil reais, tá? Vai pagar quinhentos num mês e quinhentão no outro mês, ok? Então, para quem faz tempo que a gente... O pessoal dos eventos já faz mais de um ano que não trabalha, né? Na verdade, né? Então, isso aí é para dar uma desafogada para ajudar as pessoas. Então, quem tem direito? As pessoas para ir buscar fazer o cadastro a partir de amanhã. Vamos lá. Coloca aqui as informações para ver se você se enquadra para você receber. Quem pode solicitar o auxílio? Técnicos de eventos, tá bom? Pessoal lá de iluminação, que trabalha com cenário, com som, figurino, produção e montagem também. Músicos, garçons, porque tem muito garçom que trabalha somente em eventos, né? Garçons, fotógrafos, cinegrafistas, decoradores, recepcionistas de eventos, assessores, promotores e confeiteiros. Aí, até bom explicar uma coisa. Vamos colocar aqui um... Vamos colocar aqui cinegrafista, que vai lá filmar o evento. Ah, ele está desempregado há um ano, ok. Mas tem muitos cinegrafistas que trabalham em outro local. Se você tiver carteira assinada em alguma outra empresa, aí você já... Não sei não, você vai se enquadrar aqui. Aparentemente, não. Porque eu acho que a prefeitura vai fazer ali o levantamento para saber se ele está registrado em alguma empresa ou não. Entendeu? Então, faz o cadastro. Aí, depois, é a prefeitura que vai analisar caso a caso. Tá bom? Ok. Muda lá a página. Vamos lá. Quem não pode receber? Se você se enquadrar aqui, você não tem direito a receber. Não sejam residentes em Maringá, por exemplo. Ah, eu trabalho em evento em Maringá, mas eu moro em Sarandi. Ah, eu trabalho em evento em Maringá, mas eu moro em Marialvo. Aí, não consegue provar a residência, ok. Menores de 18 anos também, não tem como se enquadrar. Que têm emprego formal ativo. É o que eu citei lá. A pessoa trabalha com o evento, mas ele tem o emprego registrado. Aí, aqui já não vai dar certo lá. Ok? Titulares de benefício presidenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego. Se você está recebendo seguro-desemprego, também não dá. Ah, eu recebo um auxílio lá, tal, não sei o quê. O benefício previdenciário. Também já não vai conseguir se enquadrar. Ou dependendo de programas de transferência de renda federal também. Exceto só o Bolsa Família. Os outros não se enquadram. Que exerçam cargos também. Você está trabalhando em algum local? Aí já não dá. Emprego ou funções em órgãos públicos. Ah, eu trabalho na prefeitura e faço bico lá quando tem evento. Aí já não dá também. Ok? Muda a página para a gente explicar certinho, para a pessoa fazer o cadastro. Claro, quem tem o direito. Critérios para o cadastro. Para você se cadastrar. Ter atuado no setor de eventos nos 24 meses anteriores à publicação da lei. Que não ter emprego formal ativo e não ser titular de benefício previdenciário ou seguro-desemprego ou programa de transferência de renda. Não exercer qualquer função pública e morar em Maringá e ter mais de 18 anos. Então, para você assim, ó. Ah, eu comecei a trabalhar com evento ano passado. Opa, aí já não se enquadra aqui. Então, tem que ser 24 meses de agora para trás. Então, dois anos. Ok? Para você se enquadrar aqui. Então, é interessante. Ah, eu comecei a trabalhar no evento lá ano passado. Aí já pode ser que não dê certo. Mas, mais uma página aqui para a gente saber certinho. Critérios de seleção. Então, ser provedor de família. Chefe de família. Ter filhos em idade escolar matriculados. Ser pessoas com deficiência. Ter 60 anos ou mais. Ter ficado sem renda nos últimos três meses. Pessoa com maior idade terão vantagens no empate. Se chegou lá no final da conta, tem três lá para, quatro, cinco, dez lá para receber. E acabou o dinheiro? Aí vai, essas daqui são os detalhes de desempate para a pessoa receber. Tem mais uma página? Vamos lá. Como se inscrever? Inscrição deve ser realizada no site da Prefeitura. www.maringa.pr.gov.br Informações necessárias dos dados pessoais. Indicação de renda familiar. Se é casado. Dados pessoais do cônjuge. Tem que informar aí o marido ou a esposa. Comprovante de trabalho. Você tem que comprovar que está trabalhando no setor. Comprovante de residência no município. E quantidade de eventos em que trabalhou em 2019 e 2020. E claro, tem que informar também para receber a conta bancária. Para você ter o acesso aí, o valor de mil reais. Pago em duas vezes de quinhentão. Tem mais alguma tela? Eu acho que as informações são essas. Então, a gente colocou aqui para você ter certinho as informações corretas. Para você fazer aí o seu cadastro. Se você se enquadra. Se você tem informação e você está certo. Entra lá que depois vai ser feito o análise. Caso a caso. E você tendo o direito. Você vai receber aí quinhentão em dois meses. É mil reais dividido em dois meses de quinhentão.